Olá meus amigos Estranhos Semelhantes, meu vocês me desculpa, não deu tempo galera de postar eu andando na neve no último vídeo, porque eu dei uma visão muito cabeça sobre como é viver aqui, se você não assistiu você volta e vai assistir Tem que assistir, porque foi muito legal Tem que assistir, eu tô passando a realidade aqui dos Estados Unidos, dando um resumão aqui desses nove meses Teve uma dica de ouro lá hein Teve, gente, assista esse vídeo, antes de vir pra cá você precisa assistir esse vídeo Se você conhece alguém que tá se programando pra vir, manda esse vídeo pra pessoa, pra ela assistir, porque é muito importante Poucas pessoas no YouTube falam sobre isso, tá bom? Por quê? Porque não vende, mas enfim, eu tô aqui pra falar a verdade Galera, agora sem enrolação, por que as pessoas me matem Qual que é o desafio de hoje? Eu vou andar no lago congelado Você vai até onde? Até onde Deus segurar a minha mão Até aqui assim, essa parte branca aqui Amor, você tá doido? Você já assistiu os filmes americanos que as crianças tá brincando, aí quebra o gelo, aí ela fica presa lá dentro? Ela morre? Morre Morre nada Morre Alguém vai salvar, não vai ser eu, mas alguém vai salvar Gente, só pra vocês saberem, tá menos 15 graus Sensação de menos 25 Sensação de menos 25 Vamos, vamos, vamos ali ó, que tá sem o degrauzinho ali ó Vamos, deixa eu mostrar o visor aqui do lugar que a gente tá Bora, tá muito filme Que bonito De noite deve ser cena de filme de terror, né? Mas agora... Se eu passei aqui, tinha uma galera jogando hockey Aqui? Aham Ah, então tá bem firme Tá, eles estavam com um golzinho aqui Olha a marca de... Tá vendo esses riscos aqui ó, não sei se dá pra ver na câmera Tá ouvindo barulho? Não Ó, tá vendo esses riscos aqui ó Não dá pra ver, acho que dá pra ver na câmera É o... Cuidado, aí tá bem... Vi, grava aqui Aqui tá, não tá bom Aí não Ó Volta Vem aqui ó, dá pra ver aqui Não vai brincar eu Aqui, ali aguenta, ali ó, tá mais branco E vocês escorregarem, então não rola? Eles vão morrer da sua cara E eu também Amor, não posso molhar meu pé? Se eu molhar meu pé nesse estilo da hipotermia? Vou ter que ir pra casa, esquentar o pé Gente, tá muito frio Tô com medo, amor Ó, ali ó, ali tá mais branco Vai pular? Tá louco? O que você vai fazer? Você vai ficar de pé só? Ah, eu vou tentar fazer uma caminhadinha Mas eu tô com medo Aqui ó, aqui vai Vou segurar minha mão então Vou tentar segurar sua mão e filmar Nossa, tá escorregando muito Vai, vai Amor, meu Deus, que medo Amor Dá uns pisão pra ver Tá louco? Assim ó, pra ver se tá firme Tá firme Não vida, mas eu vou escorregar Vai, Frozen Rapaz, é corajoso, hein Frozen Rapaz, você aí tá bom, amor Você vai cair e eu não vou te salvar Não vou te salvar Você tá doido, velho Amor, vem pra cá, mãe Aí tá claro aí, ó No seu pé aí, ó Tá bom, né? Tá ótimo Tô morrendo de medo Será que eu vou? Ai, vida, não Tenho medo Vida, tenho medo Vida Amor Não, amor Não, por favor Vida, você é mais pesado que eu Vida Amor, cuidado Você é mais pesado do que eu Presta atenção nos barulhinhos Sofro Cuidado Eu só vou até aqui Dá pra ver, tô mal longe Ai Eu quero pisar ali, ó Cuidado pra não escorregar Na onde? Na onde tá frio Vamos lá, de novo Você quer pisar na parte que não dá pra pisar? É Eu quero que eu vou tentar quebrar Deixa eu passar umas pedras aqui pra nós atacar Não tem, só tem folha Gente, isso é muito louco Muito loucura Ai, Jesus, que frio Aqui, gente, ó Aqui tá muito coisadinho Aqui, amor Grava aqui, ó Dá pra ver daqui Ela tá doidinha pra se lascar Olha o tanto de pedra que tem pra gente jogar Aí, ó Olha Pega um monte aí pra mim Vamos ver quem joga a pedra mais longe Ai, que frio Tá congelando a minha mão Tá muito gelado aí? Tá Ai, Jesus, tá gelado demais Olha, que lindo esse lugar Gente, preciso de um like nesse vídeo Tá muito frio Meu dedo tá congelando Vamos lá A caça solta no nariz Tem que jogar a pedra mais longe Vai pra frente Vai Vai eu aqui, ó A pedra dela Agora eu vou jogar, hein Vai Vai Eu não vi Caramba Nossa, amor Meu dedo tá congelando Tá comendo aqui, velho Tô, vai 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 Você tá doido, velho Nossa, meu dedo tá doendo muito Ai, ai, ai Vamos pro carro, me dá Vamos pro carro Tá muito frio Tá muito frio Meu Deus, tá doendo muito Porque eu quero patinar Porque eu quero patinar O Paulo não quer, mas Eu quero patinar E eu também quero Não é que eu não quero É que eu não sei Na vida, mas a gente tem que tentar A gente vai fazer, tipo Quantas vezes na vida a gente vai fazer Vai mais, mas é a primeira oportunidade que a gente tá tendo Cuidado de carregar Ai, que frio Ai, que frio E eu sabe que eu quero também Esquiar Esquiar Você vai deixar o carro ligado, né? Eu acho que não, né? Eu sofri agora pra esquentar Amor, eu falei pra você deixar o carro ligado Meu Deus Vamos lá pro carro Ai, vamos pro carro Vamos pro carro Gente, meu Deus Eu vou entrar aqui Espera descontar um pouco Amor, meu Deus Ai, eu vou chorar Olha essa casa, que bonita Gente, eu não tô conseguindo me concentrar Meu Deus, tá doendo demais Ai, meu Deus Eu vou cair Onde que eu tô aqui? Nossa, o que eu não faço, né? Pra gravar um vídeo pra vocês Ai, misericórdia Ai Meu Deus do céu Amor, eu vou entrar Ai Ai, meu dedo Segura Nossa, tá doendo muito É, tivemos que vir pro carro Porque O que que tá acontecendo aí? Gente, eu só não tô chorando Nossa, meu Deus Nossa, a ponta do meu dedo Tá doendo muito Que luva velha que você comprou Nossa Mano, minha mão tá quentíssima Eu tô com a... Eu não tô conseguindo nem pôr do pago De tanto que tá doendo Agora tá melhorando um pouco Nossa, tá doendo demais Nossa, eu tô de boa Quentinha Só a mão aí se tá doendo Que dor é essa? Eu nunca senti uma dor igual a essa Juro pra você Eu não tô indo girando É frio É frio Nossa senhora Que frio Dói muito Dói muito Dói muito Sério Vocês tem que comprar uma... Uma coberta Sério gente, quando vocês chegarem aqui Ou tiverem a oportunidade de ir em algum lugar que faça tanto frio igual aqui Comprar coisa específica pro frio Não compra qualquer coisa Porque não esquenta A minha luva aqui, ó Eu comprei uma luva normal Do Walmart Não adiantou nada A do pago é mais fina que a minha E a mão dele tá quentinha A mão dele tá quentinha Tem até a esquenta aqui Aqui, ó Negócio escrito Será que que é isso? O que é isso aqui? Só sei que funciona mil vezes mais do que a minha A ponta do meu dedo tá doendo demais Nossa, a gente precisa comprar aquele negócio de ir pro nariz assim No pescoço O meu dedo tá vermelho ainda? Nossa, gente Isso aqui, ó O meu dedo aqui já era Tá vermelho Tá doendo Mano, tá muito frio E aí, vocês gostaram de ver a gente andando no recongelado? Gente, deixa o like, comenta Tá, o que vocês querem que a gente faça no rio congelado? A gente volta pra fazer Volta, você tá morrendo aí, vai voltar como? Ah, gente Ah, o amor tem que mandar pra eles, né? É isso É isso, gente Tá na hora de sair trabalhar Daqui a pouco eu vou trabalhar É isso, gente Agora eu tenho que sair daqui E ir pro meu trabalho Eu ainda tenho que comprar um almoço Que eu ainda não comprei um almocinho E a gente vai se falando lá no Instagram Se você não me segue no Instagram Já aproveita lá pra me seguir no Instagram Deixa o like nesse vídeo Comenta aí o que vocês acharam E se inscreve no canal se você não é inscrito Pra quem é novo aqui Eu tô há nove meses nos Estados Unidos E tô mostrando a minha vida Mostrando a realidade Que eu ia morar aqui Não é só a Disney Todos os dias Tem a parte boa sim Mas também tem a parte difícil E eu tento mostrar os dois No meu dia a dia, tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo E tô aqui Vou ficar aqui recuperando meus dedos Tchau 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 Tchau